Olá, como estão? Bem-vindos às Notícias Globais de Odeon, sua fonte de notícias do Turing Group. A Cúpula Mundial foi acompanhada pela grande presença de acadêmicos, jornalistas e empresários, além da presença habitual de líderes políticos e religiosos. Ao lançar separadamente as associações internacionais de acadêmicos, de mídia e empresários, a Verdadeira Mãe expandiu o alcance da Fundação Providencial em 190 países. Nesta semana apresentamos um especial sobre a atividade econômica que os líderes pais vêm desenvolvendo desde os anos 80, como uma iniciativa de contribuir para o equilíbrio tecnológico entre as nações. Vamos acompanhar. No século XIX, a população mundial era de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Hoje, 100 anos depois, a população mundial quintuplicou e soma 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E segundo um relatório recente das Nações Unidas, se estima que para o ano 2100, esta cifra alcançará 16 bilhões de habitantes. Se a população cresce a este ritmo vertiginoso, como poderemos aspirar um mundo de paz quando os recursos para nossa sobrevivência são limitados? A Associação Internacional para a Paz e o Desenvolvimento Econômico, lançada durante a Cúpula Mundial 2020, busca responder essas necessidades com espírito de independência, prosperidade mútua e valores universais. A Associação Internacional para a Paz e o Desenvolvimento Econômico, lançada pela Cúpula Mundial 2020, que os recursos naturais são um patrimônio de toda a humanidade dada por Deus, o verdadeiro pai investia em iniciativas por um mundo de equilíbrio tecnológico. Adquirimos uma indústria na Alemanha como iniciativa para transferir tecnologia para o terceiro mundo, com o objetivo de comunicação entre os países mais ricos e os países mais pobres. Prevendo que a solução para a crise alimentícia se encontra nos mares, que ocupam dois terços do planeta, os verdadeiros pais desenvolveram farinha de peixe e promoveram a indústria marinha e a piscicultura de variedades de peixes na América do Sul, para a prosperidade comum da humanidade. Durante 40 anos, investiram também na eletrônica, a construção naval, a indústria pesada, a construção, o lazer, a medicina, a indústria manufatureira, com um coração de pais que buscam um futuro de abundância para os seus filhos. Na Cúpula Mundial 2020, que honrou a vida e a obra do verdadeiro pai em seu centenário, assistiram 120 chefes e ex-chefes de Estado de 171 países e 600 líderes de todas as áreas. Na sessão de abertura da Cúpula, falou o reconhecido investidor global Jim Rogers, em representação aos círculos econômicos e apresentou uma visão do futuro da Península da Coreia. Once the 38th Parallel is open, you will see huge amounts of capital come to the Korean Peninsula. You're going to have perfect interdependence on Hanban, on the Korean Peninsula, which is going to lead to great prosperity. So I'm very much in favor of interdependence, mutual prosperity, universal values, and peace in Northeast Asia. No dia seguinte, empresários, economistas, funcionários econômicos do governo, 400 líderes e 64 países, inauguraram a Conferência de Economistas para a Paz Mundial. A conferência foi organizada pela Fundação Riojão Magnória Global, ligada à Federação das Famílias, e se conduziu sob o slogan O papel da liderança empresarial na construção global da interdependência, prosperidade mútua e os valores universais. This is a new venture for the UPF effort to gather men and women of the business world, the corporate world, the investment community, and also the business academic community. A good business is good for society, it's good for jobs, it's good for the governments of your countries, and we are very high on the idea of facilitating public and private partnerships. So I like to look at this whole thing as a new type of grand strategy that can affect change in our nations and our communities. The movement of the IAED is not just as a new type of grand strategy, but the UF, the ISCP, the IAPD and the IAPD are in cooperation with the whole network, and to build a network and to develop a platform. Seguindo atentamente ao tema, os líderes de opiniões internacionais apoiaram a visão e o slogan do evento. It has been the single most exciting place in the world for the next 10 or 20 years. In a recent CEO survey on sustainability conducted by the United Nations and Accenture, they found that only 21% of CEOs feel business is currently playing a critical role in contributing to the UN's sustainable development goals. We share a common humanity, and when we find common ground with people of different religious, cultural, economic and political backgrounds, the problems we worry about the most will go away. Após a abertura, se sucederam sessões caracterizadas pelo fervor que impulsionaram os participantes. Se apresentaram soluções de inovação empresarial aos desafios que enfrenta a comunidade global, como os problemas ambientais, a atenção médica e educação, buscando um impacto positivo para alcançar os objetivos perseguidos. We have estimated that the cost of violence last year was $14 trillion U.S. dollars. If we were to reduce the cost of violence by just 10%, do we unlock this economic potential and use it for business and innovation? The rise of Asia, I believe, represents the beginning of a shift in the balance of economic power in the world. That around 2050, a century after the end of colonial rule, Asia will account for more than half of world income and will be home to more than half the people on Earth. I think issues like climate change and affordable housing, healthcare for all, education, urban transportation systems, using tech to combat corruption, I think all these can be solved by cross-sector partnerships. The applause was when the co-founder of Combat Flip-Flops announced that one of their organizations was investing in educational installations and in the establishment of factories for orphans do Afeganistão, whose parents were used in attacks terrorist and suicides. During the conference, it was discussed a wide agreement of economic cooperation between the Global Global Rio de Janeiro Magnolia and the Câmara de Comércio e Indústria do Camboja. and the two days of sessions were finished with the launch of the International Association for Paral Development Econômico. I would like to give a short brief on what I think the IAD can stand for. Speaking on the role of business in society, His Excellency Ban Ki-moon, who spoke to all of us and you saw today, has said that business can be a force for good. And despite examples of corporate greed, irrational exuberance, short-sighted mess management of human and physical resources, overall, business has indeed been a force for good. And we believe, at IAED, in the power of business to do good. The 400 employees of 64 countries responded unanimously to the director of the conference, Thomas McDevitt, of the Global Global Rio de Janeiro Magnolia to create a Association for Paral Development Econômico comprometed with the social responsibility, the value of social, and the preservation of the environment. With technology, innovation and a global network based on the interdependence, prosperity mutual and universal values, we can solve the common problems that hit the planet. A Associação Internacional para Paz e Desenvolvimento Econômico certamente irá construir um mundo unido de paz. Na Coreia, o apoio contínuo dos cidadãos continua a todo vapor para ajudar a superar o Covid-19. Julie Amon, Presidente Internacional da Federação das Mulheres, com a Sra. Su Hyung Kim, com seus membros da Federação das Mulheres da Coreia, fizeram uma doação de 1.500 máscaras de uso único para os vizinhos do bairro de Chompadong. Ela também levou consolo aos mais necessitados, alentando-os a unir para superar esta pandemia e entregou autobiografias da Federa Mãe a líderes políticos da comunidade e seus colaboradores. Desde a propagação do Covid-19, a Associação das Mulheres tem praticado o amor pelos seus vizinhos utilizando diversos recursos físicos e humanos, doando subsídios para as classes mais necessitadas nas regiões de Tegu e Gyeongbok, proporcionando ajuda às oficinas de Donggu e Tegu e participando no serviço de produção de máscaras. Enquanto continua a valiosa ajuda dos membros na campanha Um Ato de Solidariedade para Superar o Covid-19, bolsistas da Fundação Riojão voluntariamente ajudam na fabricação de máscaras. Os bolsistas, apoiados pelo Centro Médico Riojão Magnolia, a Associação de Religiões da Coreia e o KCLC, fabricaram e distribuíram 500 máscaras a estudantes estrangeiros para retribuir de algum modo o afeto que eles mesmos receberam destas instituições. Esperamos que todos vocês também superem este momento com este mesmo espírito de verdadeiro amor. A infecção pelo Covid-19 descoberta na província de Hubei, Wuhan, na China, no dia 1º de dezembro de 2019, está se estendendo rapidamente por todo o mundo. Segundo a gravidade do vírus em cada país, foram suspendidas as atividades dos religiosos e os grupos, como serviços, reuniões e os eventos. Que tipo de vida de fé devem praticar nossos membros nesta época de crise? Programa do Rundok Familiar Escolher um moderador entre os filhos da família, conduzir discussões após o término do programa, canções, kambé, juramento, oração, fazer leitura, compartilhar impressões e manter uma vida regular. A ter em conta para o Rundokê. Primeiro, selecionar o moderador entre os filhos a fim de alentar sua iniciativa própria. Em segundo lugar, procurem que participem todos os membros da família. Terceiro, abstenham de falar os pais e enfoquem em escutar os filhos. Quarto, conduza o Rundok inspirador, elogiando e animando os membros da família. Por último, aproveite a oportunidade para promover mudanças positivas e criem um ambiente de alegria familiar durante o Rundok. Maneiras de realizar as reuniões informativas online. Primeiro, os Messias Tribais devem tratar de chamar pelo menos 10 membros de sua tribo, perguntar sobre sua situação e dar apoio quando seja necessário. Segundo, os Messias Tribais devem nomear líderes intermediários entre os membros de sua tribo. Tais líderes devem levar a cabo o Rundok dentro de suas famílias e organizar reuniões informativas online regulares com seus grupos. Terceiro, o Messias Tribal deve ter reuniões regulares online com sua tribo semanalmente. Quarto, devem compartilhar nas reuniões online tribais e familiares sobre os casos exemplares das atividades. Finalmente, as informações devem ser reportadas mensalmente a nível de igreja, sub-região, nação e compartilhada com a Academia Regional do Messias Tribal Celestial. Todos os diretores da Academia devem enviar um relatório final com o relatório mensal dos diretores no site da Academia do Messias Tribal e compartilhar as melhores práticas do mundo inteiro. Vamos utilizar as restrições impostas pela pandemia do coronavírus como uma oportunidade para revigorar o Home Group Online e desenvolver o movimento de reuniões familiares de Rundok e as atividades do Messias Tribal Celestial. Sob a base da restauração vitoriosa de sete nações e sete grupos religiosos, e devemos utilizar essa oportunidade de ouro para educar as pessoas como cidadãos dos céus. Após a proclamação do firme estabelecimento do Tionguk e a Era do Registro do Tiongbo One, a Vitora Mãe nos disse que é o momento de estabelecer efetivamente a atividade de igrejas familiares Rundok. Neste tempo que muitos se desconectam devido ao Covid-19, sejamos Messias Tribais interconectados que compartilham o amor e o interesse pelos demais. Os verdadeiros pais fizeram um grande esforço para criar um fundamento para o desenvolvimento dos recursos marinhos, e assim salvar vidas em perigo de fome, enquanto defendiam a igualdade tecnológica e econômica entre os países. Somente os corações profundos dos verdadeiros pais e seu imenso amor pela humanidade poderiam dar-lhes força para perseverar nesta tarefa. Oramos para que as famílias abençoadas, com o mesmo coração, iluminem seus concidadãos nesses tempos difíceis de pandemia. Não se esqueçam de visitar o site do PXV e acompanhar os eventos do Centenário do Verdeiro Pai. É até aqui o relatório. Obrigado por sempre acompanhar e tenha uma ótima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri